É isso aí, meu amigão, ó Entrou mais um SUV aí Pra quem tá querendo um Renaultzinho Pra se incomodar, é o carro certo Dá uma olhada aqui, ó Duster 2013.6 completa 4 pneus novos, rapaziada Caminhada é até bonito pra cacete Não tem nada pra fazer, dá uma olhada o pneu, né Zero, rapaziada, dá uma olhada Rodinha esportiva Pra quem quer comprar um SUV e não gastar nem 40 conto Esse é o carro certo Abaixa a tabela fica, mostra aí, ó Dentro é bonita também Tá em câmbio manual, motor 1.6 Não bebe tanto, né Tá valendo, tá fazendo, dá pra usar uma balaca já Rapaziada Esse carro é 43 pau de VIP Eu vou fazer pra vocês 39.900, então Não perde tempo, chama nossos vendedores do Matos ali Que é levado, você vai pra casa Chama que tá atento, valeu